Tudo bem, gente? Bom dia, boa tarde, boa noite. Tô fazendo minha salada e lembrei que eu tinha umas coisas aqui do meu dia que eu não falei pra vocês e vou mostrar pra vocês que é muito simples comer gostoso e comer bem, né? Pra começar, a combusta no pão nosso de cada dia tem que ter a combustinha todo dia. Essa eu fiz de maçã, porque maçã é cicatrizante e eu gosto muito de maçã na combusta. Essa é de chá verde, já tem vídeo no canal, no Instagram, em tudo que é página. E vou mostrar essa sobremesa aqui que eu tava fazendo agora, tipo uma sobremesa árabe, sabe? É, que eles usam muito o... como é que fala? Trigo. Trigo em grãozinho, tipo aquele trigo de fazer... De fazer quibe, ó. É com iogurte. No meu caso, eu uso iogurte de kefir, mas ele fica... Hum... Tão gostoso. E eu gosto de comer ele... Um pouquinho de leite condensado. Se não tiver leite condensado, Eu faço uma geleia, assim. Um docinho de maçã com canela, ó. Uma canelinha. É só cortar a maçã, passar no açúcar, deixar cozinhar um pouquinho, tipo uns 20 minutinhos na panela. A maçã vai ficar assim. Só que com um pouquinho de neve de açúcar e um pauzinho de canela. Aí você mantém na geladeira ou vai ficar um doce pra você tá... É... Adoçando sem precisar usar muito açúcar. Ou então assim, ó. Quem não gosta de manga? Manga tem tantos benefícios. É cicatrizante. É bom pras vias respiratórias, né? Então... É... Eu pego a manga só, corto e ponho no fogo pra cozinhar. Nesse caso eu não coloquei canela nem cravo. Mas pode ser adicionado. Eu preferi ela pura. Com coco ralado. Passei ali na panela com um pouquinho de açúcar. Uma colherzinha de nada de açúcar. E vira uma geleia que você pode passar no pão. Seja o que for. Como é só pra mim, é só um pouquinho. Tá bom? E uma coisa que eu não mostrei ainda. E as meninas do grupo me pediram. No dia que eu fiz, eu mostrei. Eu vou mostrar aqui pra vocês como que fica. Bom... Aqui é beterraba, né? Acho que dá pra vocês verem direitinho aqui a beterraba. Essa beterraba, ela está em conserva somente na kombucha pura. Eu ralei a beterraba, ó. E pus kombucha até cobrir. Só isso. Só isso. Na hora de comer... É só você tirar um pouquinho e adicionar na sua... Na sua salada. Como a kombucha é azeda, ela vai deixar um toque azedo, porém com aquela cor da beterraba. Então, põe só um pouquinho pra dar um leve toque. Então, assim... O objetivo desse vídeo hoje é mostrar pra vocês que dá pra comer coisa gostosa sem sofrer. Dá pra manter a forma sem sofrer. Dá pra levantar a imunidade. Dá pra gente viver bem, com saúde bem, sem sofrer. Com coisas boas. Por exemplo, hoje aqui eu vou fazer a minha salada. Vitamina C. Essa daqui que é pra via respiratórias eu corto também na salada. Uma cenourinha ralada. Podia ser repolho, podia ser alface. Alho, porque eu gosto do alho que arde. Podia ser pimenta. Do cheiro verde, eu só vou acrescentar um pouquinho de kombucha no lugar do vinagre. Eu vou usar a minha kombucha ou de cardamom ou de canela. Que eu já ensinei aqui, já tem vídeo no canal. Fica um vinagre aromatizado. Eu mantenho ele na geladeira na hora que eu quero usar, eu uso só uma colherzinha. Pronto. Esse é a minha salada do dia. Eu como a salada com tudo. Jantar, um sanduíche, um almoço, seja como for. Se eu tiver em casa, crão de bico, lentilha, feijão branco, feijão preto, cozinha um separado e junto na salada. E faz uma salada enriquecida. Beleza? Fica com Deus. Fica com Deus.